O Pobo Pentecostal Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação O Pobo Pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir E azeite quente no altar, trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar, trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação O Pobo Pentecostal acabou de pegar, o homem de branco está aqui Veja as águas movimentando, sinto o poder que Deus agir E azeite quente no altar, trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo E azeite quente no altar, trazendo a unção do que é novo As bênçãos estão na bandeja, pra abençoar o meu povo Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba poder, quem está ligado vai receber Receba fogo, receba unção, é mistério santo na congregação Receba fogo, receba fogo, receba goza A CIDADE NO BRASIL 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 NINGUÉM A CIDADE NO BRASIL OUÇA SAMUEL A CIDADE NO BRASIL 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 Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação O varão vem descendo com o bolo na mão É um grande mistério dentro da congregação Este varão de fogo hoje vai operar E toda a enfermidade ele vai expulsar Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação A sua autoridade é intensa em mão Para o problema difícil Ele é a solução, ele é a solução Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Mas ninguém pode parar Este varão, varão de fogo dentro da congregação Ele representa Este varão, varão de fogo dentro da congregação Este varão, varão de fogo dentro da congregação E aí Este varão, varão de fogo dentro da congregação E aí Se pediu a deus, por são dobrada Elias falou coisa dura Pediu a deus, por são dobrada Pedisse de Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado Deus te atendeu Pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias E receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Eliseu pediu a Deus por som dobrada Elias falou coisa dura, pedisse de Eliseu Eliseu pegou a capa de Elias Quando Elias foi arrebatado, Deus te atendeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Deus falou com o profeta, eu vou te arrebatar Entra no carro de fogo, porque hoje vou te levar Eliseu sabendo disso, não saiu da presença dele Quando a capa de Elias caiu, ele pegou a capa e um som recebeu Pega a capa de Elias, pega a capa de Elias Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Pega a capa de Elias, e receba um som de Eliseu Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte Orete para orar Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba o pão de glorificar Receba, receba o pão de glorificar Receba, receba o pão de glorificar Receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Moisés subiu ao monte Orete para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este fogo Receba, receba o pão de glorificar Receba, receba o pão deيع Receba, 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 Sheová está te fazendo um passo novo Receba, receba, Jeová está te fazendo um passo novo Orante para orar, ele voltava cheio do poder de Jeová. Moisés subiu ao monte, orante para orar, ele voltava cheio do poder de Jeová. Receba, receba, receba este fogo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo. Receba, receba, receba este fogo. Receba, receba, Jeová está te fazendo um vaso novo. Receba, receba, actualizando um vaso novo. Música Aqui tem fogo, é fogo sangue Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do mar Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, em cima do altar Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leão da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo sangue Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Tem brasa viva, em cima do altar Sou canela de fogo, sou canela de fogo Sou canela de fogo, sapato de fogo No movimento sinto Deus operar Ele é o leiro da olaria Ele é o leão da tribo de Judá Aqui tem fogo, é fogo sangue Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do fogo, eu sou do fogo Não são do espírito, deixa queimar É tapete de fogo, é mistério santo É fogo puro, deixa o fogo pegar Eu sou do espírito, deixa o fogo pegar Eu sou do espírito, deixa o fogo pegar